Se não tem as manhas não entra não, isso é a instrução de um profissional. Se não tem as manhas não, você disse o que? Êê porra! Êê Deco, o Robertinho perdendo o pênalti porra! Aí Denis, ali dominou na esquerda, Vantui de primeira bateu, Ivo! Para fora, a bola foi bater lá no Vila Real! Foi mais para lá!